O Hip Hop está no ADN da tua MTV, de certeza que te lembras do America's Best Dance Crew. O Ampleviga está no 9º Campeonato Nacional de Hip Hop, na Escola Secundária de Benavente, no Rebatejo. O aparecimento dos Dance Crews tem muito a ver com o coreógrafo e com o mentor do grupo que puxa por eles e que lhes dá a motivação e o tema para eles dançarem tão bem. Karina, estás aqui a representar este júri todo e eu quero saber como é que foi. Foi uma decisão muito difícil. Foi rinhido. Os grupos estavam muito bons, muito equilibrados e com muita garra, muito carisma, muita energia e é isso que se quer. O Hip Hop Nacional então tem um futuro promissor. Sim, sem dúvida. Os pequeninos então arrasaram completamente. Foi brutal, brutal mesmo. Qual é o peso desta medalha? Como é que é? É uma medalha que dá-nos felicidade, mas dá-nos muita responsabilidade. Todos os anos temos que a defender. Este ano tem um sabor especial, também pelo prémio, também porque foi um ano de muito trabalho. Fizemos demasiados campeonatos. Esta é uma medalha que nos dá muito orgulho. Qual é a sensação de venceres o primeiro Dance Crew MTV? Estou muito feliz, estou muito orgulhosa de todas as equipas. Estou muito feliz. Estão tudo. que os nossos grupos querem ter a visibilidade de mostrar o trabalho que estão a fazer e, portanto, sim, a MTV é fundamental para nos ajudar a promover o evento e para promover o trabalho que é feito em cada um dos clubes e grupos e associações que estão filiados na Federação. Fizemos o programa America's Best Dance Crew. Esse programa é um programa que dá inspiração não só a nós, a todo mundo. É um programa de grande calibre, de grande potencial. É óbvio que tentamos, ambicionamos ser como eles, mas tentamos ter também o nosso toque, ser nós, para nós poder ser considerado o melhor grupo em Portugal. É óbvio que é um orgulho extremo e agora temos que defendê-lo e trabalhar sempre mais, que esse é o nosso objetivo. Os MGBoos estão de parabéns. São a melhor equipa de hip-hop da Federação e da MTV. MGBoos, sejam bem-vindos à família MTV Link pelo talento. A partir de agora, tudo o que realmente importa é a MTV Amplifica.